Oi gente, o vídeo de hoje é vamos fazer um polvo do moro, uma expressi ball Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, aperta no sininho, bora lá E na verdade quem vai fazer é a minha mãe, por causa que a gente vai mexer com tesoura, cola e outras coisas que nós crianças não podemos mexer E se quiser fazer, pede ajuda do responsável, seu pai, sua mãe, quem você tiver pra ajudar Então bora lá Vamos precisar de dois pedaços de EVA de 18 por 15, né mãe? É, 15 por 18, tem a mesma coisa, de duas cores diferentes, né? Sim Vamos precisar de alguma coisa que seja assim, pode ser qualquer coisa, uma bolinha, pra gente fazer a forma do polvo aqui E vamos precisar também de secador, por isso que criança não pode fazer isso, tem que ser um adulto, tá? Sim Vou colocar a bolinha aqui pra ficar melhor pra me puxar, eu vou, segura aí, Lara, esse vermelho Você vai aquecer o EVA com o secador, assim Como é que tá a velocidade? Ó, já aqueci, aí eu vou fazer o primeiro Você vai fazer a mesma coisa, né mãe? Do outro lado Uhum Na outra folha, do outro pedaço Ó, você vai fazer assim, colocar ele aqui quente Por isso que tem que ser um adulto, pra poder você não se queimar Sim Aí eu vou pegar aqui um alívio Tira aqui, Lara, uma alívinha A gente aquece mais ele aqui, que você não pode deixar a mão aqui, né? Sim Vou fazer assim, ó Vai aquecer Pronto, aqueci, eu puxo mais Ah, gente, lembrando Você tem que colocar a bandeira de alguma coisa De um círculo Que não derreta com a temperatura do secador É, é, isso aqui é uma que eu tô usando aqui De lâmpada É uma lâmpada velha Que mesmo Aí você vai aquecendo até ficar com o momento da bola Deixa eu falar Oi, gente E também A gente tem que fazer assim Depois a gente tem que cortar o excesso, né, mãe? Porque a gente não pode deixar esse excesso aqui, né? Eu vou fazer a mesma coisa Com esse aqui Com esse aqui Esse daqui a gente ainda tem que aquecer mais Pra pegar mais a forma ainda, ó Sim Aquece Bem puxado Estica ele E vamos aquecer mais Até ele ficar mais durinho Ó, gente, a gente já fez outro Aí no final do vídeo eu vou te mostrar Ó, pra pegar a forma Agora você vai deixar ele esfriar aqui E eu vou fazer a mesma coisa com esse Eu vou só esperar esfriar aqui Você pode até estar no ventilador Pra esfriar Mas quando esfriar você tira Pronto, gente Nós já fizemos assim, ó Ficou As duas assim Esse aqui vai ser o lado feliz Aquele ali vai ser o lado bravo Agora a gente coloca uma dentro da outra Não se preocupa mais com Com o cico Ele não desmancha mais, tá? Não Aí a gente vai usar aqui a cola instantânea É por isso que criança não pode fazer Eu vou até me afastar um pouquinho Isso aqui sozinha Ó, coloca o quadrado na posição que é A lateral, ó Aí você vai vir aqui E vai colar E vai colar Chama a mamãe Ou papai Ou papai Pra fazer isso Ó, titia Ou avô Ou papagaio Você não pode fazer Sozinho Porque a cola é perigosa, tá? Por isso, gente Que eu também afastei um pouquinho Pode usar aqui cola quente também Sim Mas é melhor A cola Super bom dia Que fala, mãe Essa aqui é a cola instantânea É, cola instantânea Que é melhor que ele não fica tão grosso Já com a cola quente Você vai colar bem as pontinhas A cola quente Ela deixa um pouquinho grossa, né, mãe? Deixa Um pouquinho mais dura Ó Vai fazer aqui Estica, ó Tá vendo? Você vem aqui Dá uma mão puxada Aquece Ó Coloca aqui agora que é os dois E vou aquecer de novo Com o secador Tá? Não vou mais mostrar Porque eu já mostrei pra vocês Agora eu vou esquentar de novo Com o secador Resolvi mostrar, gente Ó Tô aquecendo aqui Vai lá O secador bem quente A gente A gente vai esperar Dar uma esfriada Tá? Aí a gente vai cortar Os tentáculos do povo Fazer uma esfriada, gente É só tirar, ó Fica assim E a gente vai cortar aqui Os tentáculos do nosso povinho Né, ó Sim, aí depois Se você quiser marcar É o que, Lara? Se você quiser marcar também Você pode usar uma caneta permanente Ou caneta normal Não, caneta permanente não Porque ela marca muito É Eu corto só assim Mas se você quiser fazer um molde Você faz É E, gente Não faz Tipo só um círculo Quando você for cortar Faz tipo O que Meio uma florzinha Né, mãe? Uhum E depois de você cortar Vai chegar a minha hora preferida Fazer o rostinho Aqui você pode ainda Quanto mais você aquecer Com o secador Mais a forma vai pegar Sim Você pode aquecer até O limite aí que você quiser Ele ainda tá precisando Aquecer mais um pouquinho Aqui, ó Esse aqui é os pedaços Que a mamãe já cortou Aí se você quiser Pode dar os últimos retoques Né, mãe? Deixa eu mostrar pra ela Eu vou aquecer mais, gente Ainda Se eu tô achando ele ainda Um pouco Eu vou virar, gente Só pra mostrar Puxa pra calar Que não dá pra ver, não Ó Ó, gente Pode fazer sem medo Depois de você fazer um pouquinho Já pode fazer sem medo É No começo ele vai ser meio durinho Mas depois eu vou aquecer Vou aquecer mais aqui Que eu ainda tô achando ele Um pouco Sem forma, gente Que o outro que eu fiz Ficou bem Vou aquecer mais aqui Pra ele ficar mais arredondado Sim Ó, gente Eu vou ter a liga aqui, ó Coloquei a liga E vou aquecer mais Olha, gente Eu vou fazer logo aqui O rostinho do Feliz Do feliz Acho que é assim, né O olhinho e a boquinha Tá aquele negocinho aqui Pra ficar mais feliz ainda Vamos fazer o olhinho Todo pretinho, né, gente Que é mais bonitinho É É que a minha Ó, eu deixei assim, ó Ela desenhou um ali Foi Que a mãe não sabia Como era a carinha do braço Se você quiser Pim Ou uma bolinha branca Aqui também É, mas não precisa, não Precisa, não Só se quiser Ó Essa parte a criança Pode fazer Sim Eu vou querer fazer a braninha Vou virar o outro lado Pra Lara fazer Ó, gente Agora ficou bem Olha que bonito, gente Redondinho O nosso povo do moço Vou botar aqui Vai ficar melhor Pra Lara Fazer Porque ele fica bem durinho É melhor Nossa Lara vai fazer Essa carinha aqui, gente Que é a do bravo Foi ela que fez aqui Posso fazer? Faz Ah, tem que ver de errar Vem pra cá Pra esse lado Não é rir não Não é ficar feio Gente, vou fazer agora Eu vou fazer Deixa eu marcar o canto Aí tu preencha É melhor É melhor É melhor Porque eu tô com medo De errar Deixa eu marcar pra ela, gente Eita, Lara Tá com o pé na câmera aí, gente Foi, sem querer, gente Desculpa É pra baixo assim o olho? É Então eu vou fazer o desenho Um risco E a Lara vai preencher Isso, eu decidi Eu quero fazer a boquinha Pronto, ela vai preencher de preto E eu vou fazer a bocada Ó o pé no tripé aí, Lara A bocada É pra baixo, né? Eu sei Sou profissionalista Preencha o preto Precisa muito concentração Senão eu erro Ó, já fiz um lado, ó Fazer o outro agora, né, Lara? Sim Olha, gente Ficou assim Minha mãe já tinha feito o outro Pra mim Esse aqui, ó Também é do mesmo jeito O olhinho, ela Ela tinha feito surpresa pra mim Eu não sabia Ela fez desse jeito aqui também Fica mais fofinho É tipo assim Esse aqui é o triste Esse aqui é o bravo Agora vamos tirar daqui, né, gente? Tirar a liguinha também E olha só, gente Como ficou O lado bravo Agora vou virar o lado Tem que colar bem essa parte Porque senão fica aberto É Olha só, gente Que fofinho Deixa eu colocar aqui do lado feliz também Olha só que fofinho Esse aqui ficou um pouquinho maior Olha só Isso aí, gente Se vocês gostaram Os comentários é desativado Mas deixa um like, né? É, gente É, comenta lá no meu Instagram E se fizer Me marca, né, Lara? É, agora a gente vai fazer Outra A Lara nem sabe como é Que eu vou fazer Vai ser surpresa pra ela Vai lá E se quiserem fazer mais um polvinho Manda pra mãe Pra gente fazer a família do polvo É Outra ideia, gente A gente vai precisar De um pedaço de EVA De preferência Esses com glitter Que é mais grosso, tá? Medindo 7,5 por 16,5 Aí você vai marcar um círculo Porque esse meu Tá marcado pra cortar umas flores Você vai dobrar aqui E marcar um círculo E vai tirar Eu uso essa tesourinha Eu não vou tirar esse círculo Do tamanho que eu marquei Porque eu tô achando ele grande, tá? Vou fazer menorzinho Gente, esse aqui fica bem legal E é bem fácil A Lara não sabe Porque eu tive a ideia de fazer E não falei pra ela como era Ela é surpresa Eu só sei que é o expressivo Ó, faz o furinho Ficou assim E pra essa parte A gente vai precisar de um balão Você vai encher só um pouquinho Eu só sei que é Ó, só isso aqui Um negócio de apertar, né mãe? Só esse aqui Que você vai encher Mais um pouquinho Um pouquinho assim, ó Não é muito não Tem que ser um balão bom também Porque Se for um fraquinho Ele estoura logo É, na primeira Na segunda Que você aperta Aí esse daqui também Não dá pra fazer Esse balão é muito bom, gente Eu acho que é até ruim pra apertar Deixa eu ver Ó Você vai precisar de cola também Por isso que você não pode fazer sozinho A Lara esticou muito o balão Olha só como que a gente vai fazer A gente vai colocar esse balão aqui dentro, ó Eu enchi demais o meu, gente Eu acho que eu tenho que esvaziar mais Tem que deixar menorzinho Diminuir, mas o bichinho Ele continuou grande Mas não tem problema não Eu vou fazer ele desse tamanho mesmo aí que tava Você vai vir aqui, ó Passa a cola Tem que ser bem coladinha Que não pode ficar nenhuma brechinha, tá? Não sozinha A criança não pode fazer isso aqui sozinha Não pode pegar em cola, tá? De maneira alguma Que essa cola, ela queima Aprega os dedos É, assim você Você queria se pegar Depois que ele colou aqui Bem colado Olha se tá realmente bem colado Vai ficar esse espaço A gente vai colocar o nosso balão aqui dentro Esse balão eu tô achando ele muito grande, gente Mas ele é muito bom Ele é uma marca boa de balão Ele não vai estourar Mas não é só se amarrar Não precisa nem você encher ele, não Eu fiz outro ali E aquela Lara não viu ainda A mãe fez? Fiz Olha, gente Aí você vai, ó Ai, que legal Apertar Meu nome, Lara, desse aí Uma expressão Mostra isso aqui, Lara Deixa eu pegar o outro Olha só, gente Como é esse aqui Que a minha mãe já tinha feito Ficou melhor Dá pra você brincar de duas formas Assim E assim E é muito bom, gente Eu amei Eu nem sabia que precisava de EVA Essas coisas Esse aqui ficou um pouquinho ruim Porque ele ficou muito inchado Não foi, mãe? Ficou duro O balão é muito bom Tem que ser um balão mais perebinha Esse balão, aquele É de uma marca menos famosa Ele é mais molinho É, por isso que... Aquele é mais duro Esse da balão, aquele é muito duro Mas depois de um tempo Ó, mas dá certo, ó E é bom que não estoura Mas depois de um tempo Ele vai amolecendo, né, mãe? Esse daqui, gente Não tem perigo de rasgar Ser frágil Pode brincar à vontade Esse também Só se furar o balão É E esse aqui é só se cortar com a tesoura Se furar Dá pra você colocar Então você compartilha aí Pra mais pessoas fazerem, né, gente? Quem não tem dinheiro aí pra comprar Gente, é muito bom Bora lá, lá Lá pra outra mesa se despedir da galerinha Bora lá Gente, ficou assim Olha só, gente O povo do humor Tá do lado bravo Esse aqui tá do lado feliz As expressibles Olha só, gente Que é muito bom Eu espero que vocês tenham gostado Então já deixa o seu like Se inscreva no canal Aperta no sininho Tchau Deixa o seu like aí pra mim Deixa o seu like aí pra mim Olha só isso aqui Gente Tchau 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 Tchau